O prédio da editora abriu aqui em baixo. O prédio da editora abriu aqui em baixo. O prédio da editora abriu. É o jockey clube. Onde tem moedas de cavalo. Agora estou pertinho, pertinho. Aqui vai para o aeroporto, aquela rua passando por cima do rio. Nóis. Que passa pertinho desse prédio, né? A bandeira já vai pousar A Avenida Bandeira A Avenida Bandeira A Avenida Bandeira É muito pequeno